Galera, começando a nossa primeira luta da competição de duplas, passando vergonha contra Loctarianos, simbora! Caçadora e Arqueiro contra Bruxa e Arqueiro, vamos nessa! Começa o primeiro round, Loctarianos ali vai andando em conjunto por enquanto, a Caçadora vai pegando os flancos, temos ali a Bruxa dando engage em cima do Arqueiro ali, soltou o primeiro Meteoro! Ragnarboff chegou dando suporte, agora temos ali a Caçadora com redução de velocidade perdida, recebendo um ataque múltiplo, foi explodida pela Bruxa e o Arqueiro, agora temos o Arqueiro da Loctar sozinho contra os dois do time passando vergonha, e aí não teve jeito, foi para o chão e ali o Ragnarboff finaliza ele! O time da Loctar ali acabou deixando, a Caçadora ficou sozinha com o debuff de velocidade, estava totalmente em câmera lenta, foi explodida e depois o Arqueiro sozinho contra os dois, realmente ficaria complicado, eu não sei se o time, se o Arqueiro tem esse potencial de dois contra um. Estamos aqui novamente com o time da Loctar, vamos ver como eles vão dar engage agora, novamente ali parece que o Arqueiro está indo pelos flancos, a Caçadora vai pelo centro, o time ali passando vergonha vai chegando junto, andando em conjunto, lá vai o Ragnarboff primeiro, a Bruxa por enquanto não faz nada, os dois times agora por enquanto estão juntinhos, lá vai mais o engage ali do Ragnarboff, lá vem o PA da Bruxa agora, a Bruxa vai para cima da Caçadora, Ragnarboff está junto com o outro, temos ali a Bruxa forçando o Escape da Caçadora, o Ragnarboff agora está sozinho ali com o Arqueiro da Loctar e ele também força o Arqueiro a utilizar o Escape, temos aí o time passando vergonha agora com toda vantagem, agora forçou os dois oponentes a puxarem o Escape, agora vem a flechada em cima da Caçadora, explodindo, e novamente temos o Arqueiro sozinho, a Bruxa já puxa ali o Knockdown, Ragnarboff chega só para fazer a finalização, o trabalho em conjunto sensacional aí do time passando vergonha. A Bruxa jogou ali o Knockdown, Ragnarboff chegou dando a banda e finalização, a Bruxa já estava por trás ali soltando mais um raio na cabeça, e temos aí 2x0 para o time passando vergonha. Caçadora está preparando, está fazendo tiro, Ragnarboff chega, tenta dar o engage, não acerta ninguém, meteoro ali do Ragnarboff não acerta ninguém também. Ragnarboff vai para o chão, a Bruxa vai e volta, tenta dar o suporte ali para o parceiro, parece que o Ragnarboff foi forçado a utilizar o Escape, Ragnarboff também agora, temos um ótimo engage do time Loctar, conseguiram jogar o primeiro Knockdown em cima do Ragnarboff, que foi forçado a utilizar o Escape, Ragnarboff tentou dar o suporte, mas inevitavelmente puxou também, e aí temos o Ragnarboff no chão, lá vai a sequência, Caçadora explode o Ragnarboff, agora temos o Rimecau sozinho contra os dois, vamos ver o que a Bruxinha vai aprontar, acho que é um cenário complicado, e olha esse meteoro, meteoro em cima do Arqueiro, o Arqueiro foi explodido ali, forçado a utilizar o Escape, a Caçadora fica sozinha agora contra a Bruxa, vai desviando, dando cambalhotas, chegou, primeiro Knockdown em cima, a Caçadora chega agora junto, e temos a explosão e vitória do time Loctarianos, que aproxima um pouquinho o placar, puxa aí, 2x1, ainda para o time passando vergonha, vamos nessa que ainda tem jogo, vamos lá, começando mais um round, Ragnarboff vai agora para cima com tudo ali exposto, não estão mais se escondendo, temos o primeiro meteoro, o Arqueiro já sente a pressão ali, já perdeu 50% do HP, a Caçadora fica sozinha, e aí lá vai agora, o Arqueiro está perdido ali, o Rimecau está em cima dele, Rimecau explode, explode o Arqueiro da Loctar, temos a Caçadora sozinha agora contra os dois, e o que será, será que essa Caçadora consegue desenrolar isso? Acho difícil, foi para o chão, Rimecau chega ali com o Shift F, já dando aquele follow-up no Knockdown do Ragnarboff, e não teve jeito, vitória aí do time, passando vergonha, Bruxa e Arqueiro levam a vitória para casa, e não teve jeito, vitória aí do tempo. E aí Obrigado.